O nível de doença mental das pessoas, minha gente, vamos parar de achar que psicologia, que terapia é firula, é frescura. Primeiro dinheirinho que sobrar, você não vai contratar uma faxineira, você não vai comprar um carro, você vai pagar uma terapia. As pessoas acham o quê? Que a gente tem Deus sentado dentro da cabeça? Um ambagudo que senta dentro de uma nuvem, dentro da nossa cabeça, um pedaço de cristal, um pedaço de hétero. Gente, eu tô muito triste, a faculdade de psicologia, hoje eu quero virar uma militante pela democratização da saúde mental nesse país, pela democratização de terapia. Tem que ser mais acessível, pra gente mais pobre, isso tem que estar nos postos de saúde, a gente tem que lutar por isso. E gente que tem dinheiro, abaixa a crista e vai se tratar, entendeu? Homens, vão se tratar. Para com esse negócio de ficar embolachando a mulher. O que é isso? Mulheres, parem de fazer plástica, vão fazer terapia. Que saco, bicho.